Quanto tempo, gente, sumiram. Quanto tempo, gente, sumiram. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam. O nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tio, a volta pra você. Minha maior santa de amor. E eu te enviei. Só do meu prazer. Só do meu prazer. Não venha agora com essas exceções. Dos seus defeitos. Ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também assim não me faz mal. Não me faz mal. Eu te conserto. E faço a cena que eu quiser. Tio, a volta pra você. Tio, a volta pra você. Minha maior questão de amor. Eu te recriei. Só do meu prazer. Minha maior. 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 Quantos dias se contratam Com nosso amor e ódio dela Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Que é o maior som de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vai, gente Vai, gente